Eu sou o repórter, fala sério, aqui ó, manhã, manhã de quinta-feira, Prefeitura em Movimento aqui no bairro da Bananeira. Oi Ivan, como é que tá você? Tudo na parte. Bem, ajeita teu boné aí, tá torto na teste, macho? Muito bem. Vem cá, tu tá com tua equipe hoje aqui no bairro? Isso. Serviço de poda. Sim. Participando do Prefeitura em Movimento. Estamos aqui. E aí a galera aí que tá cortando o que aí? Você tá poudando o que aí? Os galhos dessa árvore aí, tá em cima do treinado. Sim. O morador se viu pra rapidinho tirar do treinado e tirar da afiação. Afiação. Então esse galho não pode ficar entre a afiação. O que é que pode acontecer? Períbe de curva, pode ter um mau contato e pode tentar dar um curto em curto. Isso, isso. E aí esse material, claro, o carro tá lá fora, você já foi lá no lixão deixar... É, lá no recicla. Recicla, deixar a primeira carrada. E a gente vê aqui que a Prefeitura sempre movimenta, tu tá colado, né, macho, véi? Certeza. Tu não para não, né? Não, aí. Secretaria de Meio Ambiente, a gente sempre, na pessoa do secretário Danilo, ele sempre tá atento. Quando tem um evento, a gente tem... Tu não tira um tempinho pra tu, não, caba, véi? Ia, tem que ir lá. Valeu, então. Deixa eu mostrar aqui, ó. O menino fazendo e cortando aqui, ó. E você que tá aí, acompanhando, livrando os fios aí, ó. Olha lá. Isso é importante, né? É importante. Esse serviço aí, ó. Ó, olha lá. A equipe da Paldagem sempre bem atuante. E hoje aqui no bairro da Bananeira. Eu sou repórter, fala sério, claro. E a gente, com certeza, acompanhando aí a equipe da Paldagem. Onde tem o movimento da Prefeitura. E sem o movimento, a gente trabalha todos os dias, fazendo o serviço de Paldagem. Aqui na cidade, nos distritos, também no povoado. Eu sou repórter, fala sério. Claro, e a qualquer momento a gente pode voltar aí com mais informação. E aí